Vem cá, conta pra mim como é que chegou no casalzinho do amor aí da droga? É... Bom, em patrulhamento tático pelo residencial Itaipu aqui em Goiânia, dois indivíduos foram avistados em atitude suspeita, onde a equipe de Rotam, ela procedeu à abordagem e juntamente com eles foi encontrado aproximadamente aí 10 quilos de maconha, droga aí avaliada em aproximadamente 20 mil reais. Ambos esses criminosos, eles já possuíam passagem, tanto por tráfico, roubo e furto. Deixa eu te falar uma coisa, são reincidentes os dois? Isso, já são reincidentes no tráfico e eles foram encaminhados para a central de flagrante de Goiânia para as devidas providências. Ô, Tenente, o senhor tem família, esposa? Desculpa te fazer essa pergunta particular. Sim, tenho. Tá. Geralmente quando vocês abordam esse tipo de situação envolvendo um casal, vocês também têm ali o apreço em saber se tem filhos, se tem o corre para a família, ou fica mais a questão de levar para a central? Sim, a pessoa não é que ela é atitude suspeita, a suspeição vem da atitude que essa pessoa passa para os policiais. E como eles já têm o tirocínio em relação a esse tipo de tráfico, esse tipo de crime, foi realizada a abordagem juntamente com esse casal, foi encontrado essa droga que está sendo mostrada aí nas imagens. Dinheiro do tráfico e estão reincidentes em crimes aí. Eu fico muito preocupado quando eu falo para o senhor se tem filhos, porque é um casal, uns dois juntos trabalhando. Imagina os exemplos que não são, assim, comuns dentro de casa, né? É uma rotina do crime, porque o camarada recebe a droga dentro de casa, o camarada vai conversar com o cara que vai entregar a droga para ele embalada, que essa coisa foi embalada. Se fosse embalada na casa dele, ele teria um laboratório ali para fazer a manutenção, o desenvolvimento da droga. Então o cara recebe esse tablete aí já prontinho para poder vender. Olha, Tenente, muito obrigado pela participação. Aliás, tem um outro assunto que eu vou falar com o senhor. Uma mulher acusada de homicídio no Mato Grosso fugiu lá daquele estado e estava aprontando por aqui. Quem era essa mulher? O que ela fazia? Novamente, as equipes de rotina e patrulhamento tático, pelo Jardim Nova Esperança aqui em Goiânia, avistou mais dois indivíduos também, a instituição suspeita, esse casal que está mostrando a imagem, onde ao proceder a abordagem, foi localizado junto com esse casal aproximadamente dois quilos de maconha, comprimidos de êxtase e porções de maconha já fracionadas para a venda. E durante a consulta dos antecedentes desses indivíduos, foi constatado um crime de homicídio, um mandado de prisão e desfavor a essa mulher ocorrido lá no Mato Grosso. Não, deixa eu... peraí, peraí, Tanei, deixa eu ver, deixa eu entender. Essa mulher é a mesma do casal lá? São dois casais, Silvio. São dois casais? Sim. Rapaz do céu! E essa mulher matou o quê? Matou quem, o senhor sabe? Isso, de acordo com informações que chegou para a gente, foi o padrasto dela que ela matou a facadas, lá no Mato Grosso. Que isso, cara! Que isso! E tinha algum trabalho por aqui ou somente no mundo do crime, vivia esse povo? Só no mundo do crime, que ambos esses casais tinham passagens, era reincidente no crime de tráfico, possuía roubo e furto também.